É ele mesmo, mano. João, é agora. É esse o nosso momento. Vamos lá bater nele. Ele tá sozinho, irmão. Aqui não, Paulo. Não pode ser aqui, velho. É cheio de vizinho em volta, tá cheio de gente fora das casas. Pra alguém chamar a polícia é facinho. É facinho, mano. Dois palitos. Mas qual é o seu plano, João? O que você quer fazer aqui, então? Ficar olhando aqui pra cara dele? Não. Eu tenho uma ideia. Você já ouviu falar no... no lobo em pele de cordeiro? O quê? O quê? É. A gente vai se passar como amigo deles. Confia em mim e entra na minha conversa, tá? Tá. Eu nem preciso explicar o plano. Tá. Bora. E aí? Pera aí, pera aí. Pera aí, o quê? Não, pera. Calma, relaxa. Pera aí, relaxa. A gente não tá aqui pra te machucar, não, mano. Mano, a gente só tá aqui pra conversar. Quatro? Em quatro, ué. Qual o problema? Você quer meu número? Eu mando meu WhatsApp lá. Pra quê quatro? A gente só tá aqui pra conversar, mano. É sério. Ei, ei, ei. Mano, confia em mim. Relaxa aí. É... É pra manter a calma mesmo? É. Confia em mim. Só entra na minha conversa, tá? Entra no meu jogo. Pera aí, mano. Pera aí o chinelo aí. Bota o chinelo aí. Calma, mano. Tô aqui, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Se ela amou em mim, pior. Confia em mim. E olha lá, qual foi? Confia em mim, cara. Eu não tô aqui pra brigar com você. Só quero trocar uma ideia. Eu sei que eu errei, beleza? Desculpa. Eu exagerei, eu entendo. Exagerei, tá? Passei deslimite, mas não precisa disso, mano. Aí você quer matar mesmo. A gente não vai te machucar. Eu tô te dando a minha palavra de homem. Cara, cara, eu não sou trouxa, rapaz. Eu sou que nem eu sei. Eu sou que nem eu sei. Você acha que eu não vi o vídeo lá? Beleza. Esse ponto aqui eu sei foi sem querer, tio. Agora não precisa... Você vai ficar de ironia ou você vai pedir desculpa de verdade? De ironia, cara. Eu já pedi. Olha... Quer de novo? Todo mundo sabe, e os meus amigos sabem muito bem, que eu sou um cara que não gosta de devolver violência com violência. Isso, é verdade. Então eu tô vindo aqui oferecer uma oportunidade de a gente ser amigo. Tá, dá a minha bola aí, velho. Eu tô falando sério. Mas do nada assim... Eu te espanquei. Você quer ser meu amigo? Cara, eu acho que a gente precisa perdoar os outros, não é, rapaziada? É verdade. E tá todo mundo aqui... Digamos que vocês começaram meio que errado, tá ligado, mano? Eu acho que você começou meio que errado, meio nervoso. Não sei lá. Pode ser uma oportunidade, porque você foi zoar ele falando que ele tava sozinho. Mas você tá cheio de gente aqui também, né? Cheio de gente aqui. Então é isso que eu tô dizendo. Você não tá com ninguém. Não tem amiga, mano. Eu sei que lá no fundo, você fazia bullying com o Gabriel e você também quis me bater, porque tem alguma coisa aí dentro que tá faltando, entendeu? Mano... E eu acho que são amigos de verdade. Amigo do gordinho? É. Tipo, eu tentei zoar, mas não era, tipo, zoeira maldade, tá? Mas eu acho que na hora pra brincadeira, né, mano? Mano, é que é o meu jeito, tá ligado? Às vezes eu lido com isso, brincadeira. Você sofria bullying na escola? Quando era menor, sim. Tá explicado. Tá explicado, né? Aí, tipo, eu vi o Gabe, vou te chamar de Gabe, o Gabriel. Aí eu falei, pô, é a chance, né? Zoar alguém. Mas não era na maldade, eu acho. Eu, pelo menos, não me senti mal. hoje pra te dar uma oportunidade de consertar isso. Vamos ser amigos, cara. Tá bom. Você topa? Mas sim, do nada, amigo. Amigos. Amigo, então, pô. Tá afim de ir lá em casa? Não, a gente é muito, né? É, pô, vamos colar lá com nós, pô. Vai ser da hora, vai ser massa, mano. Vai de boa, jogar um play, alguma coisa. Vai ser bem suave. Vamos lá. Complementa, mano. Vai ser de boa. Tá. Bora lá. Pega a bola, pô. Dá pra gente jogar lá. Vamos lá, então. Bora. Tá dando certo. Relaxa, que isso faz parte do plano. Toma aí. Pô, antes eu não tava botando fé, não, rapaziada. Mas agora... Fiquei meio sentido, tá ligado? Toma aí, Gabriel. Hum, tá suave, velho. Que bom. Desculpa aí, João. Se... Pô, eu passei do limite mesmo, tá ligado? Ter batido daquele jeito, não precisava. Ainda bem que o Gustavo tava lá pra te salvar, né? É. Não imaginou? Obrigado, mano. Obrigado. Eu aceito suas desculpas, tá? Eu acho que tá na hora de mudar, né, mano? Tipo, ficar nesse ciclo sem fim aí que... Ah, sofrer bullying, fazer bullying com o outro. É que dessa forma, cara, você nunca vai arrumar amigos, mano. Toda vez que eu te vejo, você tá sozinho. Você tava jogando bola sozinho, tava na praça sozinho. Toda vez que você tá sozinho. Mano, eu venho na praça todo dia aqui, tá ligado? Porque, tipo... Meu pai e minha mãe não é muito presente, tá ligado? Aí ali na praça é onde deixa a mente fluir, eu fico sozinho. E aí zoar os outros é tipo um escape, tá ligado? Ficar brincando. Mas tem gente que leva na maldade. E essa vez é realmente... Não, eu peguei. Eu peguei o que você tá querendo dizer. Realmente é triste. Só que você não pode ficar descontando as suas frustrações nos outros, concorda? Sim. Acorda. Bom, vamos pra casa então? A gente tá fazendo uma brincadeira lá bem da hora, mano. Muito massa. Brincadeira? É. O João que inventou. Eu inventei. Você topa participar? Bora, cara. Bora? Coisa nova? Bora. Então bora. Vamos nessa. Mas essa brincadeira aí, como é que é? Relaxa, eu te explico bem certinho. Pô, eu vou inventar. Não vai me bater não, né? Não. Você vai gostar da brincadeira. Não, hein? Gostou? Um negócio é diferente, mano. Pique o YouTube, mano. Obrigado, irmão. Olha, deixa eu te falar. É brincadeira. A brincadeira é o seguinte. Pode parecer meio estranho, mas no final vai fazer sentido, né rapaziada? Claro que vai. Total. Então. Basicamente, a gente tá brincando de se solte da corda e ganhe um iPhone 15. Ah, não para de graça, mano. Tá falando sério, pô? Para com isso aí. É sério, mano. É sério, mano. É sério. O iPhone 15 tá até ali dentro. A gente já comprou. Mano, isso aí é bagulho de vídeo, combinadinho. Não tenho por que você ficar metendo esse caô. Eu tô falando sério. Não tem iPhone 15. Não, 15 não. Tem iPhone. É. Nem o Paulinho tem o 15. Por que se eu me soltar de uma corda... Mas para quem eu quero, Guia? Tenho dois. E ele não brincou ainda. Depois dele, depois de você, é a vez dele. Exato. Ó, o Gabe tem o 15. Óbvio. Ele já mostrou. Ó, pronto. Beleza, beleza. Aí, qual que é o sentido da brincadeira? Se eu me amarrar, eu vou ter que me soltar e vou ganhar um iPhone. É isso. Já viu aqueles negócios de tipo escape room? Que você tem que sair da sala e descobrir. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou estar parado. Não, mas olha. Escape corda. Se você não quiser participar, tá tudo bem. Você só vai perder o iPhone. Daí a gente brinca com o próximo. É. Vai lá então. Você não quer um iPhone? Não, não. Tá, tá. Pera aí. É só eu ficar amarrado. É isso. Eu tenho que ser justamente nessa árvore. Vai ser amarrado na árvore. Se você se soltar, você vai ter 30 segundos e você ganha um iPhone 15. Mano, isso aqui... Só que eu vou te falar. Meu nó é de marinheiro. É difícil sair, tá? Então vai. Vamos ver, então. Vamos ver. Mano, é valendo iPhone 15, velho. Tem noção? Qual que é o seu... O meu... Redminton. Então, pronto. Chama. Vamos embora? Redminton. Redminton. Redminton é um Xiaomi. Mano, você vai para o iPhone 15. Então vamos lá. Vai para o iPhone 15. Tem que ficar com o braço. É isso. Abaça o braço para trás e a gente vai te prender na... 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 Vai, gente. E aí, assim... Vai botar cronômetro, 30 segundos. Você se solta. Dá mais fotos aí, gente. Calma, calma, calma. Mano, vai ser muito fácil ganhar esse iPhone, não vai? Eu tô achando. Se quiser apertar o... Só que eu acho que tá muito ruim o... O... Aqui tá muito simples, pô. É o iPhone mesmo, né? Não, calma aí. Vai ter que ajeitar mais. Tá muito fácil isso aqui, ô, João. Ah? Muito fácil. Agora você dá umas voltas com isso aí, Paulinho. Calma aí. Cap, prepara lá. Tá tudo em cima da mesa. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Não, não é pra machucar, não. Ué, o que é isso aí, pô? Calma aí. Deixa eu terminar de amarrar pra você pegar o iPhone. A gente vai ter que mostrar o iPhone pra você na sua cara. Isso aqui é igual amarrar a sela de cavalo, irmão. Você já cortou o grama pra cavalo? Já, eu moro no sítio. Entendi. Você corta a grama e dá pro cavalo, né? Não. Entendi. Você tá precisando estudar, não é? É, mas tá, beleza. O cara deu um nó cego. Isso aqui é impossível de sair. Não. Não sai? Eu acho que sai. Mano, é valendo um iPhone, cara. Três nó cego? Você tá falando o quê de cego, irmão? Eu tenho oito de grau? Ah, para de graça, cara. Ô, você tá viajando. Podemos começar com o cronômetro? Pera aí, deixa eu pensar. Eu posso pensar antes? Pensa, como é que você vai fazer? Três nó cegos. O cara meteu três nó cego aqui. Fechou. Vai. Pera aí, pô. Um, dois, três. Vai, acho que dá, mano. O iPhone vai conseguir. Acho que dá? Certeza absoluta. Então vamos lá. Eu vou iniciar no três, hein? Pode ir. Um, dois... Toma a vingança, seu filho da noiva, rapaziada. Taca, quebra o ovo nele. Quebra o ovo nele. Vai, quebra o ovo nele. Vai, boa. Chega perto. Boa. Vocês estão zoando a piscina. Quebra o ovo nele. Vai, quebra, quebra, quebra. Taca café. Vai, vai, vai. Boa, boa. Tá sendo zoado. Tá sendo zoado. Café. Ovo. Vai, quebra, quebra, quebra. Ah, mano, não, velho. Agora dá um tchauzinho aqui pra câmera. Todo mundo te zoando. Todo mundo te zoando, velho. Vingança, rapaz. Vingança. É. Isso aqui vai virar print no teu colégio. A galera vai te zoar. É como se o olho roxo não bastasse, né? É. Né, Gustavo? Tá, agora. Engraçadão. Sai forçado, sai forçado, você vai apanhado. Eu vou te ajudar a se soltar. Sai, 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 sai. Aí pronto, mano. A vingança já tá feita. É, mano, é engraçado aos outros, não é? É legal, você não acha legal, pô? Você não gostou? É, foi legal. É. É o mesmo prazer que eu sinto quando eu zoe os outros, tá ligado? Aí, porra, eu nunca ataquei ovo ninguém, não. Fingi que era amigo de alguém, pô, tá ligado? Falou. É isso aí, galera. Obrigado aí, pô. Ter chamado pra casa, pá, mas eu acho que sim, sincero, né? Desgraça, ó, caralho. Agora eu moro na piscina, velho. Mano, você suja... É engraçadão, hein? Pode ir. Faz gasto os outros, né? Nossa, eu tô me orgulhoso a Deus. A vingança é um prato que se come frio, irmão. Isso é prender com a vida sozinho, tipo. Cadê ele pra gente sacar mais ovo? Ainda abri. Cadê, cadê, cadê? Aliado, ele tá fedendo ovo com café, mano. Mano, vocês são muito burros. Vocês atacaram ovo até em mim. Ah, mano, tem ovo até em mim. Ah, você tá cagado de ovo também. Eu fiquei suado. Ah, mano, filhas da mãe. Tranquilo, hein? Mas olha, eu acho que depois disso, já era, mano. Nunca mais ele mexe com o Assis. Eu achei café, eu taquei café. Imagina no colégio dele a galera zoando. Vai virar figurinha no Zap, mano. Certeza. Vai ser muito suado agora. Quem vai abrir o portão pra ele? Abre lá, deixa esse moleque embora. Boa. Ô, no fundo, acho que eu fiquei com um pouco de dó dele. Sei lá. Não sei. Nada não. Taca aí. Deu muito boa. Nossa, agora eu tô cheirando ovo. Olha, mano. Pra ser bem sincera com vocês, eu acho que a gente exagerou um pouco, viu? Eu acho que a gente passou um pouco do ponto. Para, mano. Ele mereceu isso, velho. Afinal, ele tava fazendo bullying com o seu irmão. É, mano. Deu muito tempo atrás, né, mano? Não, eu sei. Só que eu imaginava que fazer isso iria, sei lá, deixar meio que a gente quite, entendeu? Só que agora que a gente fez isso com ele, eu tenho medo. Deixa ele pegar o Gabriel sozinho. Caralho do tamanho dele. Ah, mano. Sei lá. Ele veio com o patrão ali, meio o ovo de que é vingança. Você come com um prato frio, sei lá, um bagulho assim. Ah, só o picão é frio e eu como. Não tem problema nenhum, não. O ovo que a gente tá colhendo, ele tava frio. Tava frio também. Então, mas... Mas eu acho que é melhor ir atrás dele, pedir perdão e tentar ser amigo do nosso inimigo, mano. E como você falou, João, a gente nunca pode devolver violência com violência de novo, né? Só piora tudo. É. Então, Maria, qual é a tua ideia? Você vai correr atrás dele agora? Eu vou lá. Eu vou lá falar com ele. Tá bom. Tá bom? É. Não vai apoiar de novo. Não, relaxa. Eu vou de carro. Já deve falar. Eu acho que a coisa certa é se fazer. Ô. Fala comigo, mano. Ô, fala comigo. Você que é, mano? Sério, tu tá com uma ideia comigo? De verdade. Já não basta a humilhação lá, vai me humilhar falando que você tem carrão? Não, não vou fazer isso, pô. Não, é sério. Ô, me escuta. Você quer que eu bata no carro de trás? Só me dá um tempinho, por favor. O que faz? Vem cá. Chega perto. Posso saber seu nome? Pra? Olha, eu quero primeiramente te pedir desculpa. É sério, eu tô arrependido. Você falou isso, cara, você falou a mesma coisa. Me tacou o ovo, me amarrou na árvore, tacou café. Sim, sim, mas agora é diferente. É sério, eu não deveria ter dito dessa forma. Eu errei. Nós erramos. A gente tava com raiva por você ter me batido. Você me bateu, cara. Foi muito pior do que você atacar ovo. É, parando pra pensar assim, é verdade, né, cara? E eu quero de verdade que você seja meu amigo. Mas por quê? Sendo que eu te espanquei, você apanhou que nem uma menina. Você vai ficar me zoando mesmo? É que... Justamente por isso, é pra você... A gente não tem mais problema. Ah, sim, então? Nós vamos ser amigos, tem certeza? Tem certeza absoluta, cara. Vamos voltar lá em casa. Você toma um banho lá, pega uma roupa minha. Mas você empresta roupa mesmo? Presta, pô. Suave. Vai, Cus, você vai chegar lá e vai querer me honrar? Não, eu tô falando sério, cara. Bora, vai. Não, mas se a gente for amigos também, eu tenho que pedir desculpa, né? Por favor. Então tá, cara. Desculpa, de verdade. É, nós estamos juntos. Eu já aceitei. Você tem o contato do Gabriel aí pra eu pedir desculpa? Ué, ele tá lá. Você fala com ele. Bora lá? Para a sua casa? É. Eu vou tomar banho. Aham. Você juro que é por tudo que eu vou tomar banho, né? Bora, bora, vai. Entra aqui. Quer dizer, não. Entra não, entra não, entra não. Esquece. Ué, cara. Volta a pé. Você tá fazendo ovo e café, mano. Volta a pé, vai. Ah, eu que tá aqui ouvindo mim, né? Você toma banho lá, vai. Volta aí. Não, 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 não. Vai, vai embora. Olha, gente. Apesar de a gente ter passado muita raiva, eu acho que a violência não se devolve com violência, porque as coisas só pioram. Então é melhor a gente ser amigo do nosso inimigo. Eu acho que vai ser melhor dessa forma. a gente ter passado foi algum dos amigos que 722 próximos. É. 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 É.